A CIDADE NO BRASIL 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 Comissionar um espaço Às Pessoas que vêm cá acima Ainda se lembram da Feira Antiga Para dar uma forma De criar todo este ambiente e todo este espaço E promover o convívio das pessoas de Santarém Se repararem As pessoas que vêm cá A esta Feira São sem dúvida As pessoas de Santarém Aquelas que ainda se lembram E querem manter A tradição viva Ao passo que Quem vai lá em baixo Que é uma feira bem organizada É uma feira que tem história Que já lá está há 15 anos Mas que as pessoas de Santarém Vêm cá acima E sentem isso Amigo Perna aberta na feira É verdade Eu hoje principalmente estou com a perna aberta Porque à tarde fez muito calor E eu estou, como quem diz A dar espaçamento à coisa Gostei de ter a corrida Muitos toros Cinco toros Vacas Não, eram toros Eu gostei especialmente da parte em que Houve lá uma pega que eu gostei muito Com o furcado pôs o gorro E conforme vai para o touro O touro vinha bruto Mostra lá, mostra lá como é que era Peraí, põe-me lá Peraí, vamos precisar de um touro Serves-te o touro Olha Não faz mal Até vou fazer de touro Peraí, seguras o microfone e explicas como é que era Vou passar a explicar desde já Como é que funciona a pega Nós temos o furcado Que é o homem que vai dar caras Que ele vai dar caras E depois tem o touro E ele vai por aí fora, por aí fora E vai andando como quem a chamar Como quem vai a chamar Ele diz lá É touro, é touro É touro E depois o touro O touro entretanto vem O touro vem O touro depois vem 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 no espasamento e tal Muito bem sim senhor Ele vai Pumba E depois fecha Aqui É isto É isto que é pretendido Pois o furcado conforme Ainda bem que ninguém me agarrou no rabo E conforme vem Vem a dar brutos garrotos E o furcado tem que se aguentar Ou não Ou não Às vezes não é tão bom assim Como é que se chama esta feira? Feira do Ribatejo No Brasil Há touros No Brasil Há touros mansos Você mais de vacas ou de touros? Gosto mais de vacas Mas já gosto dos touros também Está a gostar das espanholas É uma coisa Sem explicação Você está aqui num local estratégico De frente Para as espanholas Para a minha mulher Para as espanholas Não, não é para as espanholas nada Você sentou-se aqui de propósito Não, foi nada Não foi nada Não senhor Vim por acaso Foi por acaso Por acaso Por acaso Foi uma grande coincidência As espanholas hoje E você aqui É verdade É verdade Exatamente Está a gostar da feira? Muito, muito mesmo Muito mesmo Bue Sinceramente Bue, bue Bue Como é que você está bué? Está bué, pá